Olá, este é o Roberto e sou o Emilio Alcoco, sou autor do livro Muda a Sua Vida com Autohipnose. Acabamos agora a facilitação, certificação de facilitadores de autohipnose internacional aqui em Curitiba. Procure o Roberto pelo trabalho que ele faz, pela pessoa que ele é, principalmente para ensinar a fazer autohipnose no workshop Muda a Sua Vida com Autohipnose. Um grande abraço e vemos em breve.